Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. O arcebispo em mérito de Salvador, o cardeal Dom Geraldo Magela Agnello, foi sepultado na cripta da Catedral Metropolitana de Londrina, conforme o desejo por ele manifestado. O sepultamento foi realizado ao meio-dia de ontem, após a missa de exéquias. A celebração foi conduzida por Dom Sérgio da Rocha, que é arcebispo de Salvador, na Bahia. Ele é sucessor de Dom Geraldo Magela, que era arcebispo emérito de Salvador. Após a missa, o caixão foi conduzido por bispos e padres em um pequeno cortejo pela lateral da igreja até a cripta que fica no subsolo. A última oração foi feita pelo arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz. Foi um momento de muita emoção, em especial para quem conviveu diretamente com Dom Geraldo. Ao lado do caixão estava a Júlia Bianconi, que foi secretária do cardeal por 40 anos e foi ela quem recebeu seus últimos pertences. O funeral de Dom Geraldo teve início na manhã de domingo, aqui na Catedral Metropolitana de Londrina, onde a cada duas horas foi celebrada uma missa. Dom Geraldo Magela Agnello faleceu aos 89 anos devido complicações na saúde, que ficou bastante debilitada após um AVC sofrido em dezembro do ano passado. Mesmo sendo o arcebispo emérito de Salvador, na Bahia, foi desejo dele, expresso por meio de uma carta registrada em 2020, de que fosse sepultado aqui em Londrina, onde ele exerceu o episcopado de 1983 até 1991. Neste último domingo, 27 de agosto, foram completados 24 anos de morte de Dom Helder Câmara. Para fazer memória da vida do servo de Deus, Dom Paulo Jackson celebrou missa na Igreja das Fronteiras, em Recife. A celebração em memória dos 24 anos de morte de Dom Helder Câmara aconteceu na Igreja das Fronteiras, em Recife. A programação contou com o sarau, com os beneficiados do projeto social da Casa Frei Francisco. A apresentação foi acompanhada por Dom Paulo Jackson, que também visitou o local que serviu de residência para Dom Helder. Móveis e objetos pessoais estão perfeitamente preservados. Às 11 horas, deu-se início à Santa Missa, presidida por Dom Paulo Jackson e concelebrada por vários padres. A celebração contou também com a presença de parlamentares, admiradores de Dom Helder e todo o povo de Deus. Durante a homilia, Dom Paulo incentivou a todos a continuar sonhando os sonhos de Dom Helder. Dom Helder tinha o sonho da liberdade, da consciência, o sonho da justiça, da superação da desigualdade social, de um mundo novo. E ele sonhava que chegássemos ao ano 2000 sem fome. Continuamos, então, o mesmo sonho de Dom Helder por causa de Jesus, por causa do Santíssimo Sacramento, por causa da doutrina social da Igreja. Por causa do Evangelho, continuamos a sonhar o sonho de Dom Helder. A irmã Maria Wanda, que tem a função de anotar todos os relatos sobre Dom Helder, comemora o avanço do processo de canonização. Este quarto serviu para Dom Helder por 32 anos. O servo de Deus, que também era conhecido como Dom da Paz, está com um processo de canonização bem avançado no Vaticano. Frei Josiel Gomes, postulador da causa, explica o que falta para Dom Helder ser declarado santo. Nós estamos na fase romana, agora estamos na elaboração da posício, que é o documento, por assim dizer, final do processo. E com a finalização desse documento, nós vamos, então, entregá-lo às comissões romanas, para que deem os seus pareceres. E, sendo positivo, tudo isso, todo esse resultado, o Santo Padre vai declarar Dom Helder como venerável. Torcemos e rezamos para que isso aconteça em breve tempo. Ao final da celebração, Dom Paulo recebeu um volume das obras do Servo de Deus, do Instituto Dom Helder Câmara. Da Arquidiocese, de Olinda e Recife, Renata Vasconcelos, para a TV Evangelizar. E você sabia que hoje as doenças do coração são as causas de quase um terço das mortes registradas no Brasil? E, de acordo com o Ministério da Saúde, a rotina estressante e corrida da vida moderna é o que deixa uma parcela tão grande da população com graves problemas cardiovasculares. Consideradas entre as principais causas de morte no país, as doenças do coração são responsáveis por mais de 30% dos óbitos do Brasil, o que corresponde a 400 mil mortes por ano. Essas são informações do Ministério da Saúde. Atualmente, aproximadamente 14 milhões de pessoas têm alguma enfermidade cardiovascular no Brasil. Muitas delas podem ser evitadas com diagnóstico precoce. Um estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo aponta que, apesar da importância da prevenção, 23% dos brasileiros nunca procuraram um cardiologista. As doenças como infarto, acidente vascular cerebral, AVC e insuficiência cardíaca foram responsáveis por 17,9 milhões de mortes em 2019, ou 32% do total de mortes no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Em 2023, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já tem uma estimativa e, assim como aponta o cardiômetro, mais de 264 mil mortes estão ligadas a essas condições. Foram registradas no país até amanhã desta segunda-feira, dia 28. O manejo biológico tem como princípio o uso de técnicas sustentáveis para o combate a pragas e doenças nas plantações. Basicamente, ele se utiliza de macro e micro-organismos que interagem com esses problemas, de forma a gerar resultados positivos para a lavoura. Confira! Quando se fala em grandes plantações, como a do trigo, que é uma cultura de inverno, nós pensamos logo em agrotóxicos. Mas há outras vantagens também vindas de outros lugares, como o manejo biológico, que você vai conhecer agora como funciona para ter uma lavoura tão bonita como esta. A procura pela aplicação de manejo biológico de pragas cresce consideravelmente em função das novas diretrizes internacionais de produção agrícola e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O objetivo é favorecer a conservação da biodiversidade e das áreas de cultivo. O manejo biológico nada mais é do que utilizar diversas ferramentas biológicas, seja bactérias, fungos, ou utilização até, por exemplo, de insetos, que controla outros insetos. Então, o nosso objetivo é estar trabalhando com essa vida biológica, controlando a própria vida, como a gente sempre tem trazido na empresa, utilizar esses organismos de forma sustentável para estar fazendo realmente um incremento no manejo de diversas formas, seja no controle de micro-organismo, de pragas, ou ajudando até na promoção de crescimento, que é um outro nicho de trabalho também que a gente pode estar atualizando o produtor. De acordo com o engenheiro agrônomo, a ideia é levar ao produtor o equilíbrio do solo. Buscar ter um equilíbrio do sistema solo-planta-ambiente, ou seja, fazer com que aquilo que está no solo, aquela vida que está no solo, que muitas vezes devido ao uso somente de uma cultura ou duas, três culturas, perder o equilíbrio. Então, a gente busca com esses organismos, essas ferramentas biológicas, fazer com que o ambiente se torne um ambiente equilibrado. Ou seja, a gente consiga estar controlando patógenos, consiga estar melhorando a fertilidade do solo também, com o uso das nossas ferramentas biológicas, e a gente consegue ter um equilíbrio e aumentar, potencializar, o uso, por exemplo, de uma ferramenta química com o uso do biológico. A gente consegue unir as duas ferramentas e a gente ter um sinergismo muito interessante. Para estudante de agronomia que está ainda conhecendo essa forma de manejo, esse método pode trazer benefícios. Olha, eu acho que qualquer coisa química já dá uma prejudicada, né? Independente do que for. É uma coisa assim feita em laboratório. Então, assim, eu acredito que uma coisa biológica traria muitos benefícios para a gente, né? O manejo biológico não substitui o químico, mas é uma ferramenta para a produtividade da lavoura. Como agrônomo, a gente sempre comenta que nós temos que ter todas as ferramentas necessárias para que o produtor consiga produzir. O biológico é mais uma ferramenta, né? Então, nós temos que ter uma correção da fertilidade do solo, sim. Nós temos que ter tudo que é necessário para que o produtor tenha uma efetividade, pensando, por exemplo, no solo, e está agregando o biológico. O biológico, hoje, quando a gente pensa, por exemplo, em fixação biológica de nitrogênio, né? É só uma curiosidade. Ele consegue suprir 100% da demanda de nitrogênio, por exemplo, na cultura do soja. Então, hoje existem ferramentas que o biológico já consegue suprir 100% dessa demanda, né? Então, como a agricultura, nós temos que pensar no equilíbrio, o biológico também entra dessa forma para estar atuando nesse manejo da agricultura sustentável como mais uma ferramenta. E atenção, povo do Ceará! Na varanda do Museu da Cultura Cearense, uma amostra imperdível está em destaque, Amar o Mar é Viver, do renomado fotógrafo Celso Oliveira. Com imagens que capturam a beleza e a relação singular do povo cearense com o mar, a exposição está aberta ao público até domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. Uma oportunidade para mergulhar na cultura local e apreciar a arte de qualidade com entrada gratuita. Com 14,5 mil metros quadrados de área total, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura conta com espaços fechados para exposições artísticas e culturais. O Museu da Cultura Cearense e o Museu de Arte Contemporânea. Mas as exposições também podem ocupar os espaços externos do Centro Dragão do Mar, que possui uma estrutura que por si só já é uma grande galeria, a expor sua beleza arquitetônica e seus equipamentos. Um desses espaços externos de fácil acesso ao público é a varanda do museu, onde são realizadas exposições como Amar o Mar é Viver, um projeto do fotógrafo e documentarista Celso Oliveira, contemplado no 12º edital Ceará de Incentivo às Artes, da Secult. É uma exposição não só para se ver, mas para se mergulhar, observar esse importante trabalho, esse registro, não só da geografia litorânea, mas também das pessoas, desses povos do mar. Na exuberância de suas cores vivas ou no contraste do preto e branco, as fotografias de Celso Oliveira retratam toda a beleza do litoral cearense, com a liberdade dos esportes aquáticos, com o trabalho de sua gente ou simplesmente com o amor que ele inspira. Carioca de nascimento e cearense de coração, o fotógrafo conquistou o Brasil e o mundo com sua sensibilidade. Contrasta não só com a coisa documental em si, mas com uma fotografia com relevo, com destaque. Algumas fotografias você consegue enxergar, meio que ele desenhou, né? Mas desenhou com a máquina, conseguiu extrair esses desenhos dessas áreas de dunas, de água. Então, enfim, é o universo litorâneo, né? Não só para a gente ver, mas para a gente mergulhar, apreciar. Então, se você for visitar o Dragão do Mar, lembre de ficar com o olhar atento, porque a qualquer momento, você pode ter um encontro inesperado com a arte. E um filhote albino de onça parda nasceu há um mês no zoológico Thomas Belt, na Nicarágua. O raro felino é considerado o primeiro puma com a característica a nascer em cativeiro no país centro-americano. A Nicarágua comemorou há um mês um acontecimento raro. Um filhote albino de onça parda nasceu no zoológico Thomas Belt, em Rui Galpa. Apesar da alegria com o nascimento, funcionários do zoo explicam que o bebê branquinho ainda não foi apresentado ao público. Estamos tomando todas as medidas e otimizando todos os recursos para tê-lo o mais saudável possível com a mãe e os irmãos. Temos observado o comportamento dele na clínica remota e constatamos que ele está saudável e em boas condições físicas. O pelo das onças pardas recém-nascidas é normalmente marrom claro ou avermelhado com manchas pretas. A mutação genética que causa a pigmentação branca é rara na espécie e quase não há casos documentados no mundo. O filhote é considerado o primeiro puma albino do país centro-americano nascido em cativeiro. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!